Olha, eu tô querendo talvez trazer uma série nova aqui pro canal e, aliás, antes que diga alguma coisa, também sim, minha neta toda lascada, mas não vai ser isso que vai me impedir de querer trazer isso pro canal. Eu tava pensando e vendo alguns vídeos aí e eu pensei em trazer umas... como é que é o nome que eu tinha pensado, meu Deus do céu? Lembrei, o nome é Battle Night Funkin', eu tava querendo fazer essa sériezinha aqui trazendo batalhas que puramente pra entretenimento, tipo, só que tendo o tempo de uma das músicas que eu escolher pra... de Friday Night Funkin', né, joguinho aí que eu gosto muito de várias músicas dele, então eu pensei que seria legal trazer umas batalhas com essa... com essa tematicazinha, embora você cheguei gravando de dia, né, mas eu vou tentar talvez deixar o lugar aqui um pouquinho mais escuro, com as luzes da hora também, e eu tava pensando, na verdade, também em fazer algumas batalhas com as cores invertidas da arena pra ver se ficaria algo bacana, então com mais efeito, mas isso eu vou ver ainda quanto é questão disso. Também eu veria quanto é questão de combos, mas tem muita peça minha que eu não posso combinar, né, já que a maioria das minhas peças também são fakes e caseiros e muitas coisas, então eu veria ainda quanto é questão de fazer combos, por isso eu tô aqui já avisando que as primeiras batalhas vão ser estoques. E como eu tô fazendo de combos, se eu tô falando de combos, sim, vocês podem ir aí nos comentários, que eu vou pegar, aleatoriamente, pro próximo vídeo, uma batalha aí de algum estoque que vocês botarem aí, lembrando, só vão valer estoques aí. Eu vou ver quanto é questão de combos e tudo mais, mas por enquanto só valem batalhas estoques, você pode fazer tanto uma batalha estoque que você nunca viu, quanto uma batalha estoque que apareceu no anime, né, tá ligado? E é mais ou menos o que eu vou fazer aqui hoje, pois a primeira batalha que eu quero fazer aqui pra essa série, possível série aqui no canal, vai ser Union Achilles contra o Venom Diabolos. Vamos lá ver e eu vou ver que música que eu vou botar aqui, eu vou achar interessante que a música que eu vou botar até essa batalha acabar e vamos ver no que vai dar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto